Olá maravilhosos confinados, eu sou o Leandro Oste e trago para vocês a revisão da categoria Open Bodybuilding do Europa Pro e também trago para vocês 10% nessa bermuda da Fora Spartan e também na Hashguard vestida pelo meu brother Erlon Melo, o link está aqui na descrição do vídeo e o site tem 10% em tudo o que você quiser com o cupom Oste10. E aqui nessas imagens nós temos uma batalha épica nesse front double biceps. Do nosso lado esquerdo, Tim Budechen, um cara que vem secaço, tá? Impressionante o Tim. Na sequência de Sunga Azul nós temos Nathan Siacha e aqui nós temos Rolly Winkler, a nuvem. E aqui na extrema direita nós temos Vladislav Sukorukum. E na semana passada eu fiz um vídeo muito sem timing aqui do nosso amigo, né? Rolly Winkler, a nuvem, ex-geladeira com braços, 200, um monte. Esse cara já teve um monte de apelido aqui no canal. Só que ele tinha esse shape aqui que ele apresentou no Arnold Classic Austrália em 2018, na minha opinião o melhor shape da carreira dele, apesar de não ser a coisa mais seca do mundo, ele tem um volume muito impressionante e aqui ele tava super bem encaixado. E aí ele chegou no Chicago Pro umas três semanas atrás meio que desse jeito ele tá aqui, cara. Que que é isso, Rolly Winkler? Pra que que cê foi lá competir assim, cara? Parecia que ele tinha perdido o shape todo. Parecia o fim de Rolly Winkler, mas não. O cara voltou com shape, não tá com o mesmo volume de antes ainda, especialmente na coxa. A coxa D&D é uma miada, só que o resto secou de verdade e o shape veio e ele apresentou uma excelente condição no Europa Pro. E já vou aproveitar pra dar uma leidinha aqui nos comentários, né? Que nem a gente tem feito sempre. Pedro Figueiredo, fígado do Ramizão, já merece uma medalha por aguentar mais um ano com Chad Nichols, o coach da morte. Gustavo Barreto, quatro buzinadas no começo e um jequiti da Integral, pra ficar bem esperto, galera. Pra quem não sabe, o site da Integral Médica tem 10% no cupom host10 também, o link também tá aqui na descrição do vídeo. Sandoval Monteiro, quando a vacinação chegar na nossa faixa etária, menos de 25 anos, como o hostzão vai nos chamar? Marombeiros vacinados ou aplicados? Essa é uma excelente pergunta e você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. E o Cicero Júnior disse que eu fiz um ótimo vídeo, muito obrigado. Já existe informações sobre Flex Lewis a respeito dele subir no Olimpia esse ano? Já, cara. Já existe e Flex Lewis não vai subir. Ele vai ser pai esse ano, mais uma vez, e vai deixar sua apresentação pro Olimpia de 2022. E nesse Olimpia ele diz que tá entrando que ele acha que ele pode ganhar. Se ele não achasse isso, ele não entraria. Então, meus amigos, vamos aguardar mais um ano aí para a estreia de Flex Lewis na categoria Open Bodybuilding com plenas chances de um top 3, com certeza, quem sabe, até fazer uma dobradinha, né? Sete vezes campeão da 212 e depois campeão da Open. Mas vamos voltar aqui então pro Europa Pro, que esse mano aqui que ficou com a segunda colocação impressionou demais. Rolly Winkler tá muito melhor, cara. Quem não tá muito melhor é essa essa luz aqui, né, galera? Meu, que palco lindo, impressionante. O palco tá massa de verdade, só que os cara inova demais no palco e a luz parece que tem um lençol na frente da câmera, cara. Tá tudo iluminado do mesmo jeito, ó. Esse mano que tá aqui atrás, ele tá com a mesma luz do mano que tá aqui na frente. E em geral a gente tem aqui uns holofotes bem fortes, né, pra fitar essa galera que tá aqui na cara do gol, que é pros árbitros poderem ver. Mas, infelizmente, na Europa Pro, houve aí essa inovação. Uma luz azul tudo igual que parece um lençol na frente da galera. Então, no front double biceps, vamos voltar aqui um pouquinho, né, dentro do que a gente pôde ver aqui, malandramente, daqui a pouco vocês vão ver que o Nathan se acha, ele dá uns passinhos pra frente pra poder parecer um pouco maior, que não precisa. O Nathan já é grande pra caramba. Aqui nesse front double biceps, cara, tava muito pau a pau. Apesar do Rolly Winkler ter muito braço, talvez o melhor braço do esporte hoje, aqui nós temos o V-taper dramático dos dois, só que aí chegou na coxa, a nuvem perdeu um pouco de volume, a interna da coxa tá bem lisa, e o se acha chegou com a coxa estralando. Na minha opinião, eu acho que o Nathan se acha venceu a maioria das poses por causa do conjunto melhor, principalmente em relação ao quadríceps. Mas eu quero ouvir a sua opinião, marombeiro confinado e futuramente aplicado, né. Então bíceps, pra mim, ficou meio empatado, mas critério de desempate aqui, na minha opinião. Coxa, olha o Sartorio, meu, estralando bem forte. Essa aqui é uma pose que o Rolly Winkler não fica, assim, muito bem. O Nathan fica muito mais largo, né, meu, dá uma impressão de tamanho muito maior. Vou mandar um salve aqui pra pose do Tim Guleshen também, que tá animal, o peitoral do cara é bem forte, né, meu, e o quadríceps veio muito bem. Mas aqui, a melhor coxa de todas aqui tá entre o se acha e o Tim. E a pior coxa, pelo menos no quesito quadríceps, ficou com a nuvem. Até o sucubaca aqui, o sucuruco, né, ficou com uma coxa boa e tem uma panturrilha animal, hein. E fazendo aqui uma avaliação do peitoral de lado, cara, todo mundo ficou bem. Olha que impressionante o sucuruco aqui, meu, gigante, meu, peitoral grande, o obro grande, tá animal. Eu acho que essa pose, quem levou foi o Rolly Winkler e, pro incrível que pareça, eu acho que o Nathan se acha o cara que tá pior aqui de todos. Até o Tim Guleshen tá animal na pose, mas foi uma coisa de pouquíssimos detalhes, cara, mas eu daria a vitória dessa pose para a nuvem. E aí, agora, começam as verdades, né. O Tim Guleshen já arma a pose logo de cara, mas ele não tem volume para brigar com os caras do meio. O sucuruco demora um pouco mais, porque tem menos volume ainda que o Tim Guleshen. E aqui a gente tem a briga dos gigantes. Dorsal do Nathan tava melhor. Incontestável, não tem jeito. Rolly Winkler veio com uma dorsal muito boa, árvore de natal. Cara, é impressionante a melhora que ele teve nessas três semanas. Mas não foi suficiente para vencer o Nathan se acha de jeito nenhum. Agora eles vão fazer a expansão de dorsal e, mais uma vez, fica claro que o Nathan tava melhor. Parece que tem mais eretor de espinha aqui, mais musculatura. Veio com um volume bom e uma expansão um pouco melhor também, na minha opinião. E você não tem que concordar com nada do que eu falo, basta seguir aquelas regras, né? Que a gente já sabe. Tríceps melhor lado. Difícil competir com o Rolly Winkler nessa pose, cara, porque o braço dele é gigante. Ele tem um tríceps animal. O sucubaca aqui tá com uma pose muito esquisita. Parece que tá com dor de barriga, inclinando pra frente. Não gostei. Tim Guleshen também tá com muita dificuldade de encaixar. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá com dificuldade de encaixar a pose. Não tá legal. O Nathan puxa a coxa pra frente tá bem na pose. Mas eu daria a pose para o Rolly Winkler. Por quê? Porque ele tá enorme. A coxa de lado tá perfeita e o tríceps dele é maior que de todo mundo mesmo. Não tem o que falar. E o nome da pose é tríceps, não é? Abdominais e perna. Meu, vamos falar sério. Que impressionante como é que o cara conseguiu isso aqui, né? Lembra quando ele tinha palomboísmo? Eu tenho vídeo aqui. Rolly Winkler venceu o palomboísmo e tudo isso aí. Cara, meu, animal. Ele está incrível mesmo. Puto atleta. Sou super fã do cara. Mas a coxa puxou ele pra trás. Olha a diferença. O quadríceps tá bom, mas a gente não vê aquele volume estratosférico que a gente vê aqui no chin do lado esquerdo, por exemplo. E a coxa do Siacha tá muito mais recortada. Então, infelizmente, o Rolly Winkler trouxe o pior quadríceps do Line Up. Só que é um cara gigantesco. É muito completo o shape dele. Veio bem encaixado. E agora no Mouste Muscular fica difícil, cara. Isso aqui foi uma guerra. Porque todo mundo aqui é enorme, né? Mas eu ainda acho que o Nathan acabou levando a melhor, cara. Ele tá com uma estrutura muito boa. A cinta tá um pouco mais amarrada. Ele parece estar um pouco mais largo aqui na cintura escapular. Então, eu daria o Mouste Mouste Muscular também para Nathan Siacha. E é isso, meus amigos marombeiros confinados. Me diz você qual é a sua opinião sobre essa primeira colocação de Nathan Siacha, que já não competia há algum tempo. Teve vários problemas com a polícia. Foi pra cadeia. Aconteceu um monte de coisa ruim, né? Teve julgamento em 2019. Não foi pra Olimpia. 2020 também não foi. A vida não tava boa. E agora o Rolly Winkler, que voltou com uma das suas melhores formas da carreira. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo.